Eu tô saindo de primeirinha aqui, tá? Três mil giros, segunda marcha, o carro tá bom, não cabeceia, não fica engasgando, é tranquilo, agora tem um quebra-mola aqui, eu vou só pressionar a embreagem leve e manter aqui, eu tô a mil giros aqui, ó, o carro baixou a 10 km por hora e saiu do quebra-mola, sem nenhum problema, sem nenhum engasgo, sem nenhum outro quebra-mola, esse eu não vou nem pisar na embreagem, porque é levinho, ó, tô aí, é mil e cento RPM, só triscando o acelerador com o dedão aqui, de segunda, tem uma curva aqui também, não vou, só pisei no freio aqui, ó, toquei o freio só, amancei o bicho, sem, ó, ele tá querendo morrer aqui, ele tá de segunda, mas ele não vai, ó, tá vendo? ó, você vê que ele, ele, ainda consegue andar normalmente, o carro calou tanto que pareceu que ele tinha apagado, ó, eu vou, tô de segunda, 3 mil, 3 mil e 5 mil, deixa eu colar um pedaço, ó, ó, tá vendo? o carro tá bem gostosinho de andar, tá bem interessante, ó, nesse momento ele tá fazendo o cantofe fechando os bichos, ele não tá fazendo, porque a borboleta não fechou, mas, fora isso, o carro tá bem excelentezinho, viu, ó, tô de segunda aqui, quebra-mola que eu passei, aqui em Brasília, não sei se você já tem, tem uma faixa de pedestre, tem um degrau, que as criaturas fizeram, vai ser horrível, se o carro rebaixar, não falta quebrar o painel, tô de terceirinha aqui, ó, tá fazendo riquinha assistida, tô tendo turbina já aqui, já, ó, é, turbina tá pegando, 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 ficou bem divertido o carro de andar, claro, ainda não tá o que o dono quer, tá o que a gente gosta, aquela pegada forte, aquele carro nervoso, né, mas, poxa, tá bem legal o carro, viu, tá saindo de segundinho aqui, que era a mola, ó, em perigo, velocidade rápida, se eu quiser, ó, colei o pé, ó, baixa e o pé desce, ok, o cara passou, aí, ó, a central tá fazendo amortização da borboleta, que é o dashpot, que chama, ela deixa a borboleta fechar devagar, pra o carro não morrer de vez, entendeu? Só a primeirinha, segundinha, só a terceirinha, só o tempo, o carro ficou bom, viu, ficou muito bom o carrinho. Agora, claro, que andando desse jeito que eu tô andando aí, puxando, o carro vai me ver. A minha Paraty, andando bem tranquilinho, desse jeito que eu tô andando aqui, nesse momento, ela fazia 7 km com 1 litro de algo, andando daquele jeito que eu tava andando ali, agora atrás, ela fazia 5. O meu Audi, andando desse jeito que eu tô andando aqui, ele faz 6, 9, andando daquele jeito que eu tava andando ali, faz 3. Ah, às vezes a pessoa pergunta assim, quanto que esse carro faz? Eu falo assim, faz 7. Cara, nunca que um carro de, esse carro aqui, a gente tá prendendo, quando ele tiver com a pressão plena aí, de 2 bar, prendendo a gente tirar perto de 300 cavalos. O cara fala, nunca que um carro de 300 cavalos faz 7. Faz 7. Você não tem 300 cavalos sempre, esse carro vai dar 300 cavalos lá, 5.800, 6.000 giros, então você não fica andando sempre nessa rotação. Então, o que você usa no dia a dia, é aí, 100 cavalos, no máximo, andando mansinho assim. Mas é isso, tô chegando aqui na oficina do Marco aqui, AGS. Lembrando que essa mecânica desse carro foi feita pelo Marco, eu só indiquei, eu fiz somente a parte elétrica e a injeção aí. Esse carro foi totalmente feito pelo Marco, eu só enchi a paciência mesmo, cara, eu sei. Esse carro aqui, o que eu me lembro, eu não meti a mão nele em parte alguma mecânica. Ah, não, minta, eu montei algumas partes externas ali, compressor de aconicionado, radiador, mas foi besteira. O grosso mesmo, o motor, a parte motriz aí, o mérito é do Marco. Ó, o carro disparou a ventrinha agora, ele tá oscilando aqui, bem aqui a marcha lenta. E é isso que eu quero tirar aqui.